E a Meta promete chatbots com personalidade própria em breve. Vamos ver agora o que isso significa. Uma nova estratégia está sendo estudada pela Meta para dar um up no engajamento dentro das plataformas da empresa. Usar chatbots de inteligência artificial com personalidades variadas para interagir com os usuários. Segundo informações do Financial Times, essa novidade deve chegar no mês que vem às redes sociais da Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do recém-lançado Threads. Aliás, desde o lançamento, em 5 de julho, o novo rival do antigo Twitter já perdeu mais da metade dos usuários. Ou seja, a estratégia tem a ver com segurar as pessoas nas plataformas. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal britânico, os chatbots inteligentes terão modos de falar bem parecidos com humanos. Entre os exemplos, há um imitando a personalidade de Abraham Lincoln e outro que dá dicas de viagens, como se fosse um surfista. Eles deverão oferecer uma nova função de busca e de recomendações aos usuários das redes sociais. Conforme aponta o último relatório trimestral da Meta, as plataformas da empresa são usadas por 3,8 bilhões de pessoas ao redor do planeta, com o Facebook liderando esse montante. A rede social, que já chegou a ser a mais influente no passado, continua sendo extremamente popular. Ela é usada mensalmente por mais de 3 bilhões de pessoas. Diariamente, um pouco mais de 2 bilhões de usuários acessam o Facebook. E ainda falando na Meta, o Instagram, que pertence à empresa, quer um emblema para identificar postagens criadas pela inteligência artificial. Vamos ver. Em meio ao cenário de polêmicas geradas por inteligência artificial, a Meta parece querer garantir que os usuários do Instagram saibam quando a tecnologia da empresa criou o conteúdo que aparece na timeline. De acordo com Alessandro Paluzzi, um famoso desenvolvedor especializado no vazamento de novidades da empresa de Mark Zuckerberg, a rede social pode estar testando uma espécie de identificação exclusiva para qualquer criação feita por inteligência artificial. Essa novidade deverá aparecer na descrição da postagem, deixando claro que uma imagem, um vídeo ou um texto tenham sido criados com tecnologia generativa, por exemplo, a partir de simples descrições sobre o conteúdo. Assim, a Meta pretende garantir uma melhor transparência no Instagram, o que poderia afetar também outras redes sociais da empresa, como o Facebook. Apesar da Meta não ter confirmado a informação, ela faz sentido. Afinal de contas, além dos desenvolvimentos de inteligência artificial estarem cada vez mais poderosos, diversos governos ao redor do mundo já discutem formas para regulamentar o uso da tecnologia generativa para, dentre outras coisas, evitar a disseminação de informações falsas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho